STJ decide que fornecedor deve responder por defeito em notebook fabricado pela Toshiba Internacional. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor obriga a loja onde o computador foi comprado a se responsabilizar pelo erro do fabricante. Para o STJ, a empresa se utilizou da marca mundialmente conhecida para comercializar produtos. Assumiu o caráter de fornecedor aparente e, por isso, deve indenizar o consumidor. O caso analisado é de um cliente que levou um notebook com defeito para ser consertado no mesmo local onde comprou. Durante o serviço, a empresa mudou de endereço sem avisar. O dono do computador passou dois meses sem saber onde o produto estava. Procurou até na Junta Comercial de São Paulo e, quando finalmente encontrou, descobriu que havia perdido todos os dados armazenados. A empresa recorreu ao STJ alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de não haver previsão legal para ser responsabilizada pelos danos. Para o relator, ministro Marco Busi, o entendimento já pacificado no STJ é de que existe a responsabilidade solidária neste caso, conforme os artigos 3, 12, 14, 18, 20 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.